Questão 93, Prova Azul, ENEM 2021, PPL, a segunda aplicação. O crescimento vegetal pode ser influenciado tanto pela disponibilidade de nutrientes, como por substâncias reguladoras. Na hidroponia técnica de cultivar hortaliças sem solo, as raízes ficam suspensas em meio líquido, contendo solução nutritiva controlada para otimizar o crescimento da planta. Então você tem uma planta, as raízes dessa planta vão ficar em contato com esse meio nutritivo que é líquido, não é sólido feito solo. Para garantir um crescimento satisfatório dessas hortaliças, a solução nutritiva empregada nessa técnica deve conter quantidades adequadas de quê? Letra A, lipídios. Não tem pra que colocar lipídio numa solução que você vai ter raízes em contato. A raiz não suga lipídio. Tenho que lembrar que raiz suga o quê, basicamente? Água e sais minerais. É isso que a raiz vai sugar para poder a planta transformar isso aí em alimento. Através da fotossíntese, o que é que chega da raiz? A água, basicamente. Sais minerais vão servir para ativar enzimas, para manter as funções essenciais da célula vegetal. Então essas duas coisas chegam pela raiz, água e sais minerais. A água vai ser direcionada para a fotossíntese, você vai ter o gás carbônico chegando, e aí você vai ter a produção de açúcares e a liberação de oxigênio. Enzimas? Enzimas não vão ser absorvidas pelas raízes. Minerais? Sim, acabou. Você já tem água, veja que é uma solução. Se é uma solução, tem água então. E se é uma solução, é porque tem algo misturado nessa água. O que é que está misturado nessa água? Minerais. Para uma hidroponia acontecer, você precisa de um meio nutritivo, com água e basicamente minerais. A planta suga a água para fazer fotossíntese e os sais minerais para poder exercer suas atividades vitais da célula vegetal. Vitaminas não vai ter, a raiz não vai sugar vitaminas e a raiz não vai sugar carboidratos. A planta já faz o carboidrato por si só, ela precisa de luz, para isso óbvio, mas ela absorvendo pela raiz água e sais minerais, ela vai conseguir viver e se desenvolver. Beleza?